Caros congressistas, camaradas, é com enorme sentido de responsabilidade que me dirijo a todos na qualidade cabeça de lista pelo Círculo de Aveiro. A minha aventura no livre começou em 2019, precisamente como candidata nas eleições primárias para este Círculo. Pela confiança depositada em mim há dois anos e com o aprofundamento da minha participação no Partido, entendo que era a minha obrigação responder ao apelo que nos foi dirigido num momento especialmente importante para o país, como é este. A confiança de quem votou em mim resulta desta vez na responsabilidade acrescida de encabeçar a lista por Aveiro e ser uma das vozes do livre na reconquista do seu lugar e, quem sabe, conquista de outros mais, na Assembleia da República. Isto é o que me traz aqui. Sobre o aqui e o agora, julgo que todos concordarão comigo quando digo que Portugal é um rico país. Talvez não saibam, contudo, que é também um país rico. Em paridade de preços em dólares internacionais correntes, Portugal está no primeiro quartil dos países do mundo numa ordenação decrescente do PIB per capita. Dito por outras palavras, mais de 75% dos países no mundo têm um PIB per capita inferior ao nosso. Esta é uma avaliação relativa, mas em termos absolutos, se quiserem, o Banco Mundial classifica Portugal como High Income, ou país rico. Estas considerações quantitativas têm pouca utilidade. Na verdade, e não me ouvirão defender, a hegemonia de indicadores como o PIB, mas servem de contexto para o seguinte. Em Portugal, cerca de 25% da população afirma que têm infiltrações pelo telhado das suas casas. Este não pode ser o retrato de um país justo e livre. Um país que se diz rico e onde as pessoas passam frio no interior das suas casas. Um país onde os jovens sentem que não têm oportunidades. Onde não conseguem alcançar a independência financeira, ou quando têm eles próprios de contribuir para o sustento do seu agregado familiar numa total inversão da lógica socioeconómica de mobilidade social. Um país onde os cérebros mais brilhantes estudam em algumas das melhores universidades do mundo, em Portugal, e não têm emprego ao nível das suas qualificações. Um país onde o salário mínimo nacional não permite uma vida com dignidade e onde o emprego a tempo inteiro não é garantia de sustento. Onde o tempo é escasso e as desigualdades se acentuam. Mas o cenário que descrevo não é uma inevitabilidade. A corrida para o fundo que acompanha a exploração cega dos recursos naturais, numa total desconsideração pelas suas consequências, é um modelo que melhor conhecemos, mas não é o único modelo. O LIVRE propõe um novo modelo de desenvolvimento. Ecológico e sustentável. Que prepara as gerações mais jovens para os desafios do futuro, enquanto combate os erros do passado. É essencial apostar na educação em todas as fases da vida. Bem como na formação. Dotar as nossas escolas e universidades dos recursos humanos e materiais para responder às exigências de uma sociedade cada vez mais aberta e interligada. E a partir das universidades, a transmissão de conhecimento passa pelo tecido empresarial, que se quer dinâmico, de valor acrescentado, mas também responsável e sustentável. Que abandona o vício da busca pelo lucro de curto prazo e aposta na produção com valor social. E porque uma sociedade qualificada e dinâmica só é possível depois de assegurados os direitos fundamentais, como são o acesso à habitação digna e à saúde e a preservação do planeta, essas devem ser as prioridades desde o primeiro dia da próxima legislatura. Não precisávamos de uma crise de saúde pública à escala pandémica para compreender as fragilidades do sistema de saúde em Portugal. Proteger e defender o Serviço Nacional de Saúde passa pela capacitação dos profissionais de saúde e pelo respeito dos seus direitos enquanto trabalhadores. Do mesmo modo, cumprir o desígnio constitucional do acesso à habitação não termina nos limites das quatro paredes que compõem uma casa. A pobreza energética e o desconforto climatérico no interior das nossas habitações e edifícios não são toleráveis num país rico. A resposta do LIVRE, já o dissemos, é um novo Pacto Verde para Portugal. Com a transição energética como pano de fundo na forma de um pacote de investimento e reformas abrangente pensado e implementado com a Europa porque esta é uma União Europeia que queremos concretizar e aprofundar contrariando a tendência competitiva promotora de assimetrias e promovendo o diálogo e a cooperação entre os Estados. Por fim, mas não menos importante, cabe-me falar da defesa intransigente dos direitos humanos, da igualdade e do respeito pelo outro. Uma sociedade livre reconhece o valor da diversidade e dá voz à experiência humana em todas as suas formas. Agora, como nota lateral, e depois do primeiro dia do Congresso e agora no segundo, eu gostava de expressar a expressão, a preocupação e tristeza com a pouca participação política das mulheres em Portugal. Num país onde a participação cívica e associativa da população em geral é notoriamente baixa e a desigualdade de género se sente em todos os domínios desde o doméstico ao profissional, esta não devia ser uma surpresa. Também aí o livro tem algo a dizer e tem a obrigação de criar um ambiente conducente à participação, onde o respeito pelo tempo e pela urbanidade do debate são privilegiados acima de tudo. E assim concluo, esta é a alternativa. O livro é a alternativa. Verde, de esquerda, progressista, europeista e cosmopolita. Para uma sociedade mais igual, sustentável e ecológica, mais livre e mais empática. Vamos a isto? Aplausos